Estude Calma lá galera, foi uma piada, tá? Eu tô acrescentando isso aqui depois de eu ter gravado o vídeo Foi uma piada, porque no Enem não é só estudar A gente tem que entender como funciona esse Enem Então nesse vídeo eu vou te mostrar como entender o sistema de correção de prova Pra conseguir burlar esse sistema e tirar uma nota melhor no próximo Enem, beleza? Vamos lá! Continuemos aqui com o vídeo Você viu o título, como aumentar a sua nota do Enem? O seguinte pessoal, o que que tá acontecendo na hora do Enem? A correção da prova não é por quantidade de acertos Você já deve ter reparado isso Depois que você e seu amigo saem da prova, começa a comparar Ai, quando você tirou? O que você acertou? O que você errou? Ai, eu quero saber, blá 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 Pior de tudo, a condição dos dois mais nerds e marcaram respostas diferentes Não, aqui você tem que calcular o quadrado da hipotenusa primeiro Pra depois calcular o quadrado do cateto Não, sua anta, aqui foi Dom Pedro primeiro Depois você faz o quadrado da hipotenusa Não fala, mas fala com a mão Fala com a mão É tipo isso, briga de nerd Nunca participei de uma E faz conta que os dois acertaram a mesma quantidade de questões Depois que saiu o gabarito oficial Aí eles pensam, opa, tiramos a mesma nota, colega High five! Só que não Aí vem a nota final do Enem Um tirou muito mais do que o outro Mesmo tendo acertado a mesma quantidade de questões O que que tá acontecendo? O Enem não vê a quantidade Tá, ele também vê a quantidade que você acertou Mas principalmente ele vê quais você acertou Porque todas as questões têm um peso específico Existem as questões mais fáceis e as questões mais difíceis A depender do peso dessas questões O Enem vai determinar se a sua nota vai ser maior ou menor Baseando na coerência dos seus acertos Como assim coerência? Já vou explicar Mas uma coisa que você precisa saber é que A nota mínima do Enem não é zero E a nota máxima do Enem não é mil O que que acontece? A nota mínima do Enem geralmente é uns 250, 280, por aí E é pra aquele pessoal que errou tudo Ou deixou em branco E a nota máxima do Enem é geralmente 900 e tanto Depende da prova, né? Em linguagens e códigos é geralmente um 800 e tanto da vida Pro pessoal que acertou tudo Ou pro pessoal que mais acertou Se não teve nenhuma pessoa que gabaritou Mas o que que acontece? A nota máxima não é mil e a mínima não é zero E eu acho muito engraçado porque no dia que eu fui fazer a prova do Enem Eu recebi um panfletinho Tirou mais de 200 no Enem? Sua aprovação é garantida Sei lá qual faculdade era Mas isso é muito engraçado Tirou mais de 200? Ou seja, você foi fazer a prova do Enem? Sua aprovação é garantida Que a nota mínima do Enem nunca vai ser zero E a nota máxima do Enem quase nunca vai ser mil Porque ano passado a gente viu que teve um mil e pouco em matemática, né? Foi a exceção da exceção É interessante lembrar que não só no Enem existe esse sistema A teoria da resposta ao item Também ocorre no SAT americano e no exame do TOEFL, por exemplo Então não é uma coisa que o brasileiro inventou para acabar com todo mundo É um método de correção de prova muito inteligente Eu vou te explicar aqui mais ou menos os esquemas Para a gente tentar bolar esse método e aumentar a nossa nota do Enem Como eu falei para você, cada questão tem um certo peso As mais fáceis e as mais difíceis E o que acontece? Antes da prova do Enem, eles pegam muitas questões e muitas questões E aplicam um pré-teste com certos alunos E a depender da quantidade de alunos que acertaram a questão Ou erraram a questão Eles determinam se essa questão é mais fácil ou mais difícil Baseado no acerto desses alunos aí Fica a pergunta, que alunos são esses? Qual o nível desses alunos? Como é que vai funcionando? Como funciona esse pré-teste? Não falam muito disso Mas é baseado no acerto e no erro desses alunos Não é baseado, teoricamente, no acerto e nos erros das pessoas que realmente fizeram o Enem É baseado nos acertos das pessoas que fizeram esse pré-teste antes da prova do Enem Mas estatisticamente falando, se muita gente faz o pré-teste E muita gente faz a prova com as mesmas questões A porcentagem de pessoas que vai acertar e a porcentagem de pessoas que vai errar é praticamente a mesma Então não faz muita diferença você ver Ah, com a porcentagem de acertos que as pessoas tiveram na prova E com a porcentagem de acertos que as pessoas tiveram no pré-teste Não interessa muito isso, é mais ou menos a mesma porcentagem E assim o Enem consegue determinar se essa questão é fácil ou a questão é difícil Existe uma réguazinha, você está vendo aqui atrás uma réguazinha Cada questão tem um certo peso Um aluno, por exemplo, que seja nota 400 Deve ser capaz de resolver uma questão 400 E ele deve poder errar uma questão de nível 500 da vida Eles padronizam o aluno Eles veem, ah, esse aluno é um aluno 700 Mais uma vez, medindo as pessoas por números Mas é o sistema que nós vivemos hoje em dia Nós não podemos muito questionar isso, né? Ao longo do tempo a gente questiona o sistema Mas o vídeo de hoje é pra te mostrar como funciona mais ou menos isso Eu tenho um aluno 700 Seria lógico que ele acertasse as questões nível 500, 400, 300, 600 Porque são abaixo do nível dele São mais fáceis, então ele vai ser capaz de fazer essas questões E ele pode errar as questões de nível mais elevado Porque ele é um aluno 700 O que acontece é, como eles fazem pra ver se esse aluno é nota tal? Eles precisam basear na quantidade de erros Na quantidade de acertos E mais especificamente, qual o nível de questões que ele acertou E qual o nível de questões que ele errou Se ele for um aluno coerente E ele acertar as mais fáceis E errar as mais difíceis É coerente, né? É lógico, você vai acertar as mais fáceis e errar as mais difíceis Então a nota dele vai ser relativamente boa Pelo contrário Se as questões que ele acertou não foram coerentes Se ele errou as fáceis e acertou as difíceis É meio ilógico que aconteça isso A TRI vai pensar Opa, ele deve ter chutado as difíceis Porque ele errou as fáceis Ele deveria ter acertado as fáceis Então ele deve ter chutado as difíceis Então isso vai prejudicar a nota dele A nota dele vai ser menor Aqui tá aparecendo Amanda e Pedro Pedro tá se achando tal E Amanda tá tranquila Nem levou estojo, nem levou nada Vou fazer a prova tranquila Pedro, se achando tal Mas olha só Foi enganoso Porque Pedro, senhor Pedro errou as fáceis e acertou as difíceis Amanda errou as difíceis e acertou as fáceis Amanda foi mais coerente Mesmo tendo tido o mesmo número de acertos A nota de Amanda vai ser maior do que a nota de Pedro Porque parece que Pedro chutou Então, mesmo que Pedro não tenha chutado a esse Esse é um negócio que é extremamente importante você perceber Não tem como eles saberem se você realmente fez a questão difícil Ou se você chutou Eles não vão levar o seu rascunho Eles não vão levar o seu caderno de provas Eles não vão olhar para nada além do cartão resposta Então, foque-se nas questões fáceis Foque-se nas questões que você sabe fazer Porque aí você não precisa ficar gastando tanto tempo em uma questão difícil Porque de acordo com a TRI, as questões bem difíceis que pouca gente acerta valem menos Então não precisa se desesperar tentando achar a solução para aquele problema ultra complicado Porque não vai valer muito de qualquer jeito Então, foque-se nas questões que você sabe Porque aí você vai garantir uma nota maior no próximo Enem Lembrando, pessoal, que você acertar no chute não perde ponto, não Beleza? Você só, caso você acerte uma difícil e tenha errado algumas fáceis Você chutou a difícil Você vai ganhar pontos Sempre vai ganhar pontos Você não vai perder Mas se você chutar uma difícil e acertar E tiver errado algumas fáceis Você vai ter ganhado menos pontos nessa difícil Do que se você tivesse acertado as fáceis também Vale mais a pena você usar esse tempo Que você gastaria lendo uma questão ultra complicada Para você ler com mais atenção as questões fáceis Porque mesmo que elas sejam fáceis Não significa que elas não tenham aquelas pegadinhas Aquelas pegadinhas que a gente fala tanto aqui no Exatas Exatas Leia com mais atenção Circule os dados Tente observar o que o problema quer Se você garantir que você vai acertar todas as questões fáceis Se você perceber qual é a pegadinha Qual é o jogo do Enem naquela questão Sua nota do Enem, ó E aqui no Exatas Exatas Eu dou várias dicas para você tentar encontrar a pegadinha Você tentar encontrar o que o Enem quer que você pense que ele quer Mas ele não quer o que você pense que ele talvez queira Se você ainda não está acompanhando Eu estou postando toda quarta-feira Seis e meia da tarde Resoluções completas das provas do Enem De 2010 a 2016 O link para a playlist vai ser a primeira coisa aqui na descrição Para você ver todas as resoluções Eu estou postando devagar Semana em semana E em abril eu já devo ter postado tudo Então se você está vendo depois de abril Ó, já está tudo lá Vai ser a primeira coisa na descrição E ó, show de bola Vai ajudar bastante na hora da sua resolução Esse vídeo aqui foi para te tranquilizar um pouco Caso você esteja pensando Ih, é muita questão difícil E aí, muita questão difícil Não importa Beleza? O que importa realmente é a sua coerência E principalmente as questões do Enem Não cobram só o assunto na hora ali Oh, qual é o quadrado de sete? O que ele cobra é a interpretação de texto A sua habilidade de entender o que o problema quer Porque como eu falo aqui nos meus vídeos O Enem é que nem mulher Ele nunca quer o que você acha que ele quer Então você tem que interpretá-lo Você tem que usar do seu tempo Para entender o que ele realmente quer com aquela questão Resolvendo as questões de 2010 a 2016 Você vai ter uma noção muito melhor De como funciona a prova do Enem É isso Muito obrigado por ter assistido Eu conto com o seu apoio lá nos vídeos do Enem Eu conto com vocês clicarem em se inscrever E naquele sininho ao lado do botão Para que aí Primeiro, quando você clica faz um barulho engraçado Segundo, você vai receber todas as notificações do canal Aí na sua página Aí no seu celular Exatas, exatas Enviou vídeo Olha só que incrível Esse tipo de coisa Algum desses links aqui Tá vendo esses troços? Esses troços legais? Eles vão te levar para outros vídeos E eles são muito legais Quando você clica neles Eles viram azuis Então clique em algum desses Tá? Tchau Vejo você no próximo